A gente entende que ela tem os direitos dela e isso precisa ser garantido, ainda que tardio. Mas o nosso maior interesse é ter ela perto, é poder conviver, é poder ter o mínimo de contato com ela. Então, pra nós, esse encontro é pra gente conseguir se aproximar, mostrar que ela tem família, que nós estamos aqui. E se isso for do interesse dela em algum momento, ela tá super, ultra, mega bem recebida aqui dentro, dentro dessa família. Nós estamos aqui, essa família existe. Sônia de Jesus passou quatro décadas em Santa Catarina como empregada doméstica na casa do desembargador Jorge Luiz de Borba, sem direitos e sem salários, segundo uma operação conjunta do Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União. O caso ocorreu em junho, em Santa Catarina, uma denúncia de trabalho escravo que ganhou manchetes em todo o país. Desde que a história veio à tona, os seis irmãos biológicos tentam se reaproximar de Sônia, e já tem passagem comprada para o dia 22 de setembro para revê-la. Após a fiscalização, Sônia foi levada a um abrigo para iniciar um processo de ressocialização. Só que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que Sônia retornasse à casa dos Borba no começo de setembro, antes do encontro com a família biológica. O nosso maior objetivo em ir para Santa Catarina é fazer um encontro, e que isso possa ser feito de forma presencial, física mesmo, de fato. Sônia é a irmã mais velha e tem deficiência auditiva causada por agressões do pai quando ainda era criança. Ela foi levada para Santa Catarina pela sogra do desembargador, que atuava na creche onde Sônia estava matriculada quando criança, em São Paulo. Foi proposto isso para minha mãe, e ela utilizou do único recurso que ela tinha. A minha mãe teve esse primeiro relacionamento, né, que era uma relação extremamente abusiva, né, de violência de todos os tipos, física, psicológica e tal. A Sônia foi extremamente violentada, ela foi o ápice da violência, mas o acordo era, nós vamos levá-la para um cuidado, e quando a Sônia tiver o mínimo de condições, ela retorna para ficar com você de volta, mas nesse interim, ela vem esporadicamente, semanalmente, quinzenalmente, para visitar. Esse foi o acordo. O que não aconteceu? A fiscalização afirmou que Sônia fazia os serviços domésticos sem descanso semanal definido. Ela dormia em um quarto distante de onde ficava o restante da família Borba e fazia as refeições com os outros empregados da casa. Apesar de ser deficiente auditiva, ela nunca aprendeu a língua brasileira de sinais. Sônia também não tinha plano de saúde e, por falta de atendimento, chegou a perder os dentes. Ela tirou seu CPF apenas em 2021. Não tem como não ter um sentimento de indignação. A gente descobre que não, que ela não teve acesso ao mínimo, ao básico, e dentro de uma família que, teoricamente, ela teria condições para tudo isso. Na verdade, nós estamos aqui no interesse de acolhê-la, de recebê-la, na verdade, ao nosso convívio familiar, mas de acordo com a decisão dela também. Nós também entendemos que isso precisa ser, de fato, algo que ela queira. Mas o nosso planejamento é que, com certeza, ela volte. Acho que todo mundo quer muito abraçar, quer muito esboçar esse sentimento que nós temos e colocar isso para fora, de alguma forma, inclusive pela nossa mãe. Mas a gente também tem um sentimento de muito respeito pela história da Sônia. Então, se a Sônia tiver uma negativa para nós, e o desejo dela for viver a vida dela de forma autônoma, de fazer as coisas dela, de ter o bem-estar dela, é isso que a gente preza. Música Música